Salve galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Kuala, aquele que ficou sumido semana passada. Gostaram da Rima? Foi bem lixo né? Tenho que gravar duas vezes porque eu não posso falar... Fala Cocum. Foi Cocum. A verdade é que eu sumi porque eu tava desanimado. É complicado fazer vídeo assim, a gente até tem umas ideias e na hora de gravar não vai, não vai, a ansiedade bate, a gente fica louco e... E pelo menos aconteceu um negócio interessante semana passada. Eu fui no show da vida da minha mulher, sim, não foi o show da minha vida, mas foi da minha mulher. E, quer dizer, eu fui em dois né? Porque o primeiro foi o Opessa, agora o Oral Dane, vocalista da banda Nevermore e Sanctuary. E gente, foi da hora pra caramba, foi um evento assim, eu esperava ter muita gente porque é atração internacional. Foi tão legal isso, sabe? A gente pagou 30 reais no ingresso e nesse show tocou 4 bandas. Então, sendo assim, foi a Biose, que eu já tinha visto um show deles, acho que há uns 10 anos atrás. É, Banda Nervosa, The Seven Seel, The Seven, eu não sei se The Seven ou... The Seven Seel e, enfim, Oral Dane. Gente, esse cara é uma lição total de vida, de mostrar que realmente esse cara, ele tem uma ideia tão boa e é aquele lance. Vocês acham que o metal fica falando só de demônio, essas coisas né? Eu acho que muita gente aí acha isso. Gente, ouve esse pedacinho aí do que ele tá querendo falar, eu vou legendar, vou tentar. Hãe, racismo, bigotry, fucking sucks. Quando você split sua mão, nós todos do que o mesmo color. F***, hate. Vocês viram, ele não tá pregando o ódio, não tá pregando demônio, nem nada. Só acabar com ódio, acabar com preconceito, acabar com tudo. Numa boa assim, de verdade, pensar nas coisas boas. Ele foi um show assim que, eu que não sou fã e tô conhecendo mais a banda agora, tô cada vez mais apaixonado, ainda mais depois de ter conhecido ele e ter tirado foto com ele. Ó aí, ó. E bom, esse show foi interessante, foi legal, foi totalmente diferente. Vou deixar então aí o resto do vídeo pra vocês verem como foi o show por completo. E aos poucos eu vou lançando música por música do show, porque eu gravei ele inteiro, beleza? E é isso aí. Eu vou correr porque agora eu tenho ensaio com a Santa Grama aqui, sábado agora. Show em Uberaba, gente. Tocar um regão. Sim, eu vou no show do metal e tem uma banda de reggae. Eu não tô nem aí pro seu julgamento. Falou então, é nóis e curte aí como que foi o evento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.